Pessoal, antes de começar o vídeo, vamos falar de uma rifa que vai rolar, que está rolando lá no grupo Nossas Coisas. Comprei esse celular aqui pessoal, é o celular top, é o Redmi 9i, 28 GB pessoal, memória ele tem muito. Comprei esse celular pessoal, mas ele não é compartilhado com esse estabilizador que eu uso, gimbal, ele não é compartilhado, não tem configuração para ele. Por isso que eu estou colocando na rifa, custa apenas 20 reais a rifa, quer participar da rifa? O número está aí na tela, é só chamar nesse zap que está na tua tela aí e participar e ganhar esse bichão aqui ó, novo na caixa. Chega meu patrão. Na feira de Campina, também tem queijo, não é isso? Tem, tem, aqui ó, a 18 e o queijo de manteiga é 24. Queijo de coalho que fala isso aqui né? É, queijo de coalho. A 18 reais o quilo? Isso, e o de manteiga é 24. De manteiga é 24. Isso aí. Mandar uma alusão para o meu amigo Dunga lá em Pedra d'água, o papai que vende com ele também, valeu neném? Valeu, obrigado. E já vamos entrando aqui nos bordes pessoal. Valeu neném. Valeu. E já vamos entrando aqui nos bordes pessoal. Mostrando aqui o movimento dos bordes aqui para você. Aí ó, por aí ó. É o movimento. Esse é o movimento pessoal. Vamos mostrar para vocês pessoal. Nós estamos realizando uma rifa aí ó. Um Redmi Xiaomi 128 GB pessoal. Então tu quer ganhar um concorrer com o Redmi de 128 GB Xiaomi, novo na caixa com nota fiscal? Então passe para a nossa rifa aí. Apenas 15 reais. Apenas 15 reais. O número está aí na tua tela aí ó. O número está aí na tua tela pessoal. Aí ó. Vamos mostrar aí um pouco para vocês aí ó. Olha. Como é que está? Tá bom. Está comprando, está vendendo, está fazendo o que? Dando uma olhadinha aqui. Dando uma olhadinha. Se der certo compra né? Se der certo vai ficar atualizado. É isso aí. Tendo preço o cara compra né? É assim meu filho. O comprador ele sempre tem que estar disponível né? Tem que estar disponível porque aparecer uma oportunidade boa né? Vou mandar um alô aí para a Lívia, o Ellison, Luana e a Adriana. De que lugar? Lá de Batete de Pedra, em Engarro. Lá de Engarro? Região de Engarro pessoal. Engarro. Abraço para todo mundo. Para o Raquelo José Marcos. Lá de Engarro. Pronto, valeu. O teu loto está aí para levar tudo? Para levar tudo. Seria quanto? Seria quanto? É para levar tudo que você vende aqui, sabe por quanto? Sim. R$1.500, né? R$1.500, pessoal. Ele falou se fosse para levar tudo aqui ó. Tudo, tudo ele leva. R$1.500, ó. E é um lote de fichote caboiado aqui ó. Bonito o lote dele ó. Valeu, obrigado hein. E é isso aí pessoal. Vamos aqui. Vamos continuar aqui no fundo. Tudo bem meu amigo. Tudo bem meu amigo. Esse teu lote está aqui meu amigo. Uma pela outra sai ou não? Todo, todo, todo lote. Teria quanto? R$2.800. R$3.800. R$2.800. R$2.800. Como que é o nome? Jânio. 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 De onde Jânio? Pocinho. Jânio de Pocinho. Você está com esses animais aqui pessoal. E Jânio, você negocia na feira ou no telefone também? Todo jeito. E é Jânio? Então manda aí Jânio. Então manda teu número. Valeu Jânio. Valeu, vou mostrar mais aqui ó. Hoje está chovendo pessoal. Quer dizer, reparou né? Mas se você botar uma olhada ainda aqui ó. Deu uma garoinha por aqui. Valeu Jânio. Boa sorte. Vamos junto. Roberto. Roberto está por aí ó. Roberto está com um lotezinho com quantos animais. Esse daqui Roberto para vender é quanto? As cabas paridas. As cabas paridas para vender é quanto Roberto? Tem de R$4.50. Tem de R$3.50. R$2.50. Faria né Roberto? Essa vermelhinha. R$4.50. R$4.50. É o Roberto. Qualquer coisa tem um telefone né Roberto? É até aí. Qual aqui é Roberto? 8-1-35-70-04. 8-1-35-70-04. 0-4. 0-4. Valeu Roberto. Lá de Itatuba né Roberto? É de Itatuba pessoal Roberto. Liga para o Roberto aí ó. Olha o lote dele aí ó. Olha o lote dele aqui. Valeu Roberto. Cadê Giovanni? Não veio mais? Giovanni não veio mais isso. Valeu Roberto. Chegamos aqui pessoal. Nos currais de Quininho. Já vou adiantando. Aqui tem preço e tem negócio. Quininho é estourado. Quininho é bom negócio. Quininho? Ovelha parida? É. Tá de quanto Quininho? Essa daqui ó. Olha que bonitona. Seis ovelhas. Seis ovelhas. E sete burrigos. E sete burrigos. Olha que bicha bonita né Quininho? Grandona. Graúda pessoal. Aqui ó. São que ele é o nome dele. Pra vender a quanta aí Quininho? As ovelhas paridas? 20 cento. Tudo que tu falou? O lote com dois de oito cento pessoal. Um lote com seis ovelhas paridas. Eita nóis. E a ovelha graúda pessoal. Graúda mesmo hein. Burreguinho. Aí ó. E os burreguinhos são top ó. Rapaz mas esse burrego aqui eu acho que ela cruzou sabe com o que? Com bode. Aquele bode bom é. E a dela aí ó. Bonitão ó. Brincadeiras à parte Quininho. Brincadeiras à parte Quininho. Qualquer coisa. Coisa séria é chamar no número de Quininho. Qual que é o número Quininho? 9199. 9199? 6621. 6621. É fácil mais de decorar. Quininho. Tem abraço pra pessoas. Nomes estranhos não? Tem aula com a galera lá do Agudão de Jandaíra. Agudão de Jandaíra. Valeu. Mas o nome tu não sabe não? Não. Você acaba mandado da Maravá. Pronto. Agudão de Jandaíra. Ali próximo de Barra né? É. Valeu Quininho. Valeu Deni. 370. Olha que bode bonito aí pessoal. 350. É 70. É 70. Gordo pedido. Gordo lixo. Gordo lixo. Não tem a mesma bode dele aí. É capado já né não? É capado. É capado. Por isso que tá gordo assim. Dá quantos quilos? Dá quantos quilos esse bode? Dá 20 quilos. Dá 20 né? Dá 20 quilos. Pra comer só carne macia. Só carne boa. 20 quilos de bode pessoal. Olha pra ele aí. Gente que... Bonitinho bonitinho aí ó. Olha uns mexicinhos por aí ó. Vamos mostrar esses daqui ó. Ei. Ei. Que bom. Esses bode. Vamos ver que tá. Tá beleza? Tá beleza. Olha. O colega tá aí ó. Pra vender a conta esses bode. 270 Jão. 270. Já tá capadinho já? Um capado e um inteiro. Um capado e um inteiro. 270 caras né? Com os dois. Com os dois? Tá barato demais homi. É só procurar. É só procurar. Samuel. Samuel aqui na feira. Procura o Samuel aqui ó. Só tá com esses dois Samuel? Só os dois. Valeu Samuel. E o garotinho quem é? Isso é... Como que chama? Vitor. Abraço Vitor. Esse daqui não é capado não. Esse é inteiro ó. Valeu. Olha que bode bonito esse aqui ó. Isso é bonitão ó. É uma cabrita e um bode. Pra vender de quanto? 500 reais. 500 reais os dois aí ó. Um minuto aí ó. 500 reais esses dois aqui ó. 500 reais. Bonito hein. Obrigado hein. E aí? Como é que tá? Qual o valor do teu lote aí? 402. 402? Ah, pedi banana. Olha aí ó. Vichinho bom aí pelo amor. Tá 200 reais cada né? É. Tô pedindo né. Ainda é pedido ainda né? Pedindo ainda tá vendo pessoal? 400 aí. Agora é torcer que apareça alguém né? É. 400. Não deu não. Colocaram quanto? 350. Colocaram 350. Tá perto. Mas tá mais perto do que longe. Valeu meu amigo. Valeu. Olha que lotidinho bonitinho pessoal. Olha isso aqui ó. Filmand aí? Filmand aí ó. É quanto esses teus dois botes capados? Quanto que é? Qual o valor deles? É 650. 650 pessoal. Esses dois aqui. E aí meu amigo? 650. Esses dois botes aqui ó. Olha que tá bonito hein. Agora meu amigo. Tá bonito e barato. Não me fugiu. Bonito e barato. É isso mesmo. Tá bonito e tá barato aqui pessoal. Esses dois botes com 650. Tá bom hein. Por aí vai ó. Tá bom? É uma ovelha parida com dois. É. Vai vender a quanto? 500 conto o casal. Quanto? 500 conto? Tudo? 500 conto pessoal. Os dois tão grandes já. Tão grandão já. Burregão já. 500 conto. Obrigado hein. Obrigado. Me passa o Fabinho ó. Obrigado pela participação. A galera tá por aí ó. Valeu. Valeu. Mandar um alô pro meu irmão lá em Itabaiana. Pra minha cunhada, pra minha esposa. Pra meus irmãos Dodinho. E pra Viva Gorento. O abutre da feira. O Ramindoide é o Ramindoide ali ó. Ramindoide. Vê o Ramindoide. Vê um alô pra quem Rami? Vida é um ano na feira de Itabina. Vida aí. O pessoal de Itabina. Quem é o bandido? O pessoal de Itabaiana. Vida é um ano. Um ano da Paraíba. Um ano lá de Itabina. Pronto. Pão fino. E aí que tu bora. Vida, culpador de bezerro. É o homem da Paraíba. Valeu pessoal. Vou mandar alô. Vou fazer ele para o Pará de Cariabá. Vou em Itabaiana. Valeu pessoal. Manda alô pros meus irmãos lá em Itabaiana. Daqui a pouco eu tô lá. Se todos quiserem. Valeu, tá dado. Valeu pessoal. Tô carregado já pra ir embora. Tá carregadinho né Batista? É, vou levar esse abutre mais eu. O abutre? É o abutre. Diga isso não, diga isso não. Diga isso não. Chegamos aqui pessoal. Em Jabas da Ração. Você aqui da região. Procure aqui o Jabas da Ração. Que ele tem uma variedade de ração aqui. Toda terça e quarta-feira ele tá aqui na Feira de Campina. Não é isso Jabas? Toda terça e quarta-feira você tá aqui né? Bom dia. Bom dia. Como é que tá? Quarta-feira estamos por aqui. Jabas, hoje aqui presente você tem o que? Maniva moída. Maniva moída. Torta de vender. E a casquinha de soja. A casquinha de soja é essa aqui pessoal. A casquinha de soja. E torta de vender. E maniva moída pessoal. Você liga para o Jabas aí. E faça seu pedido. Reserve sua ração aí. Você aqui da região de Campina Grande. Ele faz entrega aqui. Depende da quantidade. Beleza? Jabas da Ração. Fornecendo ração para toda a região. Campina Grande em região. Compra aqui com Jabas. Vamos nessa.